Olá a todos, sejam bem-vindos à Central de Jogos e da última vez que nós nos encontramos aqui em Papers, Please, terroristas atacaram o nosso poço de imigração. Mas digitadores coletianos são suspeitos, então provavelmente a nossa imigração vai ficar bem mais rígida hoje. Então vamos lá, seguindo para o trabalho, sejam bem-vindos de volta à Papers, Please. Ascrosca, Ministério da Admissão, Boletim Oficial. Inspetor, a entrada de imigrantes foi regulamentada. Todos os estrangeiros devem apresentar um pilhete de acesso válido. Perifique as informações antes de carimbar o visto e devolver os documentos ao aplicante. Glória à Ascrosca. Ok, vamos abrir o nosso livrinho de regras e começar o nosso dia de trabalho. Olá, senhor. Papéis, por favor. Ticket de acesso válido. 25 de 11 de 82. Beleza, você é você. 21 de 4 de 83. Masculino. Você é de... Coletia. Coletia. Grand Oeste. Ok, senhor. Você é muito bem-vindo para a Ascrosca. Por favor, não cause problemas. Próximo, por favor. Olá, senhora. Documentos, por favor. Eu preciso de... Está faltando um documento aqui. Bilhete de acesso. Cadê o seu bilhete? Opa, obrigado. Então, 25 de 11. Está certo. Você é você? Eu acho que é. Mas por vir das dúvidas... A... República. Austin. Ok. A senhora está liberada... Para adentrar ao glorioso país de Ascrosca. Por favor, não cause problemas. Próximo, por favor. Olha, madame. Documentos. Obrigado. Validade, 21. Eu sou um homem casado. Não, obrigado. Eu não quero esse seu convite. Você é de um por. Um por. Ah, não. Confere, então. Obrigado por visitar o nosso glorioso país de Ascrosca. Não cause problemas. Não, nunca vou perguntar para você porque eu não sou esse tipo de pessoa. Senhor, documentos, por favor. Ah, validade. Nós temos um problema aqui, senhor. Senhor, seu documento está inválido. Me desculpe, mas eu terei que negar a sua entrada em Ascrosca. Arranje um novo documento que nós conversaremos de novo. Próximo, por favor. Olá, senhor. Senhor, documentos, por favor. O senhor é de um por. Pois é. Felizmente, ainda tem emprego. Seu documento está válido. O seu bilhete está válido. Você é de um por. Ok. Seja muito bem-vindo à gloriosa Ascrosca. Não cause problemas, senhor. Próximo, por favor. Madame, documentos. Obrigado. Documento válido. Ok. Bilhete válido. Você é de Ascrosca. Perdiz. Ok. Você é você. Seja muito bem-vinda à Ascrosca. Por favor, não cause problemas. Próximo, por favor. Ok. Bilhete inválido? Vai. Olá, senhor. Seja bem-vindo. Seu bilhete está válido. 25 de 11 de 82. Passaporte válido. Sim. Obrextão. Obrextão. Sacal. Ok. O senhor é bem-vindo à gloriosa Ascrosca. Ascrosca. Por favor, não cause problemas. Próximo, por favor. Olá. Documento. Senhor, documento, por favor. Eu preciso do seu documento. Você precisa de um passaporte. Por favor, cadê o seu passaporte? Simples. Preciso de um passaporte. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Adame, documentos, por favor. Obrigado. Seu bilhete está válido? 25. Ok. Passaporte válido. A senhora é um senhor? Me desculpe, só que... Não. Volte com seu sexo correto que nós conversaremos novamente. Próximo, por favor. Chega. Não, você estava quase aqui. As despesas continuam. Só que... A economia não vai bem. Pessoas, vamos ter que passar frio essa noite. Ou fome. Vamos ter que passar fome. Me desculpe, mas... É preciso. Expansão do posto de controle é adiada. Atividade no mercado negro dispara. E o governo... O controle é proxo da imigração. Então, pelo visto, vamos ter um controle mais rígido a partir de agora. Já estava difícil o suficiente. Para que vocês ainda querem dificultar mais? Me dê um computador aqui para me ajudar. Estou tudo no papel. O que é isso? A gente está na década de 80? Ah, é. Estamos. As próstica, Ministério da Admissão, Boletim Oficial. Inspetor. Foram implementados requerimentos mais restritivos sobre a documentação. Cidadãos astroquianos devem apresentar seus documentos de identidade. Estrangeiros devem apresentar uma licença de entrada válida. Bilhetos de acesso não são mais suficientes. O novo capítulo explicando as particularidades dos documentos foi adicionado ao seu livro de regras. Leia todas as informações com cautela. Blá, 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 blá. Ok, então... Regras básicas, documentos... Se eu apertar aqui... Olha, se eu apertar aqui, volta direto. Legal. Não sabia disso. Vivendo e aprendendo. Beleza, vamos começar mais um dia. De trabalho na Gloriosa Astroska. Próximo, por favor. Adame, documentos. Seu passaporte está válido. Você vem para... Passaporte, visita. Você falou que vem para visita? Visitar. 90 dias, 3 meses. Ok. BP4LM. Bela, lanchado. Ok. Seu visto está aprovado. Bem-vindo às prósticas. Não cause problemas. Próximo, por favor. Senhor documentos. Obrigado. Seu passaporte está válido. Você está visitando... Algumas semanas? Um mês são algumas semanas? Ok. 6K27. Você é você, masculino. Seu visto está aprovado. Seja bem-vindo à Gloriosa Astroska. Próximo, por favor. Vamos, gente. Eu não tenho o dia todo. Eu preciso alimentar a minha família. Mandame, documentos, por favor. Válido. Me desculpe, mas... Seu bilhete não é válido. Me desculpe, mas... Não. Seu visto foi aprovado. Arranje um bilhete... Um documento de entrada. Bilhete não é válido. E se você voltar com... É, tá. Bilhete pequeno, mas é caro. Tinha que ter vindo ontem. Desculpa. Madame, documentos, por favor. Seu passaporte é válido. Você vem para visitar. Algumas semanas. Válido. Válido. Então... 9AC8U... Ok. Você... É você? Ok. Pera, eu não conferi seu nome. Ok. Seu visto está aprovado. Andrina. Seja bem-vinda. Gloriosa astrosca. Não cause nenhum problema. Próximo, por favor. Cidade válida. Ai, ai. Anastas. Seu passaporte é válido. Seis meses. Visita. TdN29. Essa data. Não é válida. 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 Me desculpe. Mas, sem documentos válidos, não é possível. Visto o recusado. Arranja os documentos certos e as conversões. Não adianta te xingar. Próximo, por favor. Lá, madame. Documentos. Ascrozca. Ascrozca. Seja bem-vinda de volta, Ascrozca. Você nasceu nessa data. Sua altura. Você está parecendo um pouco mais alta. Ok. Então, seu nome está certo. A sua cara está diferente. Por favor. Preciso das suas digitais. Ok. Você é você. Então, madame. Seja bem-vinda de volta, Ascrozca. Não cause nenhum problema. Glória, Ascrozca. Próximo, por favor. Vamos, gente. Não tem o dia todo. Senhor, documentos, por favor. Você está visitando. Você vai ficar oito semanas. Confere. Está válido. Dê novos. Nome. O nome não é o mesmo. Senhor. O que está acontecendo? Preciso das suas digitais. Enquanto isso, válido. Você aparece você. Beleza. Então, sua digital está no certo. Nós estaremos tranquilos. Os dados conferem. Então, seja muito bem-vindo à gloriosa Ascrozca. Visto aprovado. Por favor, não cause nenhum problema. Glória, Ascrozca. Próximo, por favor. Velho. Nome. Mas eu pego... Ah, Shoshky. O que é que eu quero? Você precisa de um passaporte válido. Isso daqui não é válido. Discrepância. Me desculpe, mas você não pode tapear com o grande oficial da imigração, Heitor Carvalho. Ok, voltando com o melhor de conversa. Não esquece do outro documento também, viu? Senhor, documento, por favor. Ascrozca. Você nasceu nessa data, sua altura confere, seu peso confere. Geórgio, Geórgio, Seja bem-vindo de volta à gloriosa Ascrozca. Glória, Ascrozca. Próximo, por favor, gente. Chega antes do tempo acabar. Eu preciso pagar meus documentos. Senhor? O senhor? É o senhor? Vamos lá. Preciso das suas digitais. O pendiente já acabou, então... Será bastante minucioso a sua entrada. Você, é você? Os dados conferem. Ok. Então... Validade está válido. Mapa. Federação unida. Crown Rápido está válido. Senhor é do sexo masculino. Viagem. Você está trafegando ou visitando? Ok. 60 dias, 2 meses. Válido. DA, C, E, S... Stefan van der... Ok, senhor. Sua estrada está permitida. Por favor, não crie problemas. Glória, Ascrozca. E é isso, meu povo. Eu não entendi por que nós recebemos uma daquelas punições. Porque, afinal, nós tiramos a digital do nosso amigo e ela deu certo. Mas, falaram que o documento não estava válido. Mas, fazer o quê? Nós vamos tentar resolver isso no próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!